O cinema em última instância é movimento, o cinema é velocidade, mas não velocidade, não é vertiginosa, é alguma velocidade, algum tipo de deslocamento. Ao ralentar de uma forma absolutamente quase desmesurada o conteúdo das imagens, quase elas parando, na verdade o conteúdo do filme que tem uma hora são poucos minutos, que são esticados, stretch, mas eu acho que ao atuar de uma maneira tão radical na velocidade, eu acabei realizando com a imagem uma alquimia e algum ouro, alguma verdade nova, alguma percepção de alguma coisa que não estava prevista no início, emergiu. Embora seja um filme que trabalhe com uma lentidão máxima, a ideia não é observar o jogo do Buscás, que é o tema do filme, dos cavalos, o combate dos cavaleiros, a ideia não é como numa filmagem dessas de esportes, em que você vai olhar aquilo com uma câmera super veloz, que vai te dar uma lentidão da imagem para você ver aquilo que escapava o olho nu. Eu não estou interessado em observar o que escapava o olho nu, embora ao trabalhar com a lentidão isso também aparece. Eu estou talvez interessado no oposto, passando por cima daquele presente da imagem que eu estava capturando ali, chegar a uma espécie de arquétipo da luta, arquétipo do jogo, arquétipo do combate, arquétipo da guerra. Guerra, o país está em guerra, o país vive em guerra há mais de 20 anos. O país é um país onde a guerra faz parte da própria cultura e é um país, até certo ponto, devastado pela guerra, seja os soviéticos, seja os americanos, seja os talibãs, seja a luta entre as diversas etnias. Então a ideia seria filmar aquilo descontextualizando, através da lentidão das imagens, o ambiente moderno contemporâneo, para a gente quase que olhar para aqueles rostos, aquelas posturas corporais, como se a gente estivesse assistindo algo imemorial. E que talvez, mesmo com a extinção do Buscacho, com a proibição do Buscacho, continuará existindo como um arquétipo e uma potência. E o filme tem muitas alusões, não somente a coisa da guerra, do contemporâneo, porque a ideia é essa, é fazer uma espécie de ideograma, uma metáfora, em que eu não mostro nada sobre o contemporâneo, mas que você acaba captando a força e a energia dele, não o decalque realista fotográfico. Seria quase que uma imagem poética do Afeganistão hoje.